Chegando mais um quiz da MPP, esse quadro aqui do nosso canal. Toda segunda vai uma questão, na quarta outra, e na terça, na quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer essa questão, quiz de hoje, porcentagem. Eu quero ver se tu acertou. Se tu acertou, tu bota aqui que eu vou ver direitinho. Olha só, vamos lá. Questãozinha certa e errada, estilo Sebrae, Espes, Espes, mas não tem caô. A gente vem aqui, ó, método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar e é a primeira técnica onde você aprende a interpretar o problema. E por que é o método dos 50? Cara, uma vez que você interpreta o problema, você tem no mínimo 50% dele na tua mão. Vamos lá. De 100 processos, sublinhei, guardados em um armário, verificou-se que 10 correspondiam a processos com sentenças anuadas, 20 estavam solucionados sem mérito e 30 estavam pendentes, aguardando a decisão do juiz, mas dentro do prazo vigente. Nessa situação, a probabilidade, ó, ele quer a probabilidade de se retirar desse armário um processo que esteja com sentença anulada ou, né, sentença anulada, ou que seja um processo solucionado sem mérito, ou que seja um processo pendente, aguardando a decisão do juiz, mas dentro do prazo vigente, é igual a 3 quintos. Opa, o problema é de quê? Probabilidade, eu sublinho ali. O problema é de probabilidade. Churibola? Pronto. O problema é de probabilidade. Simples assim. Interpretei. Agora, como é que eu sei o que resolver? Aí você usa a nossa segunda técnica, que é o que nós chamamos de técnica R. Como é que é, que negócio é esse de técnica R? Cara, técnica R é estudar, revisar e exercitar. Aqui é onde você aprende o jeito certo de estudar e qual macete do método vai usar. Então, vamos lá. Técnica R diz o quê pra gente? O que ela diz pra gente, a técnica R? Pessoal, probabilidade são três situações, tá? O caso geral, que é o que eu quero sobre o total, né? Você deve ter visto casos favoráveis sobre possíveis. A regra do E e a regra do O. Churibola? A regra do E e a regra do O. Churibola? Então, o que que tu vai fazer agora, família? Tu vai ver aqui o que ele falou, ó. Ele falou o quê, ó? Vamos separar tudo que o problema botou. Total, 100, né? Aí tem o primeiro, que é processos com sentenças. São 10, né? Processos com sentença, 10. 20 solucionados, solucionados 20, né? E pendentes, 30. Pendentes, 30. Aí ele pede a probabilidade, tá? De se retirar um processo ou, né? Seja um processo solucionado sem mérito, sem mérito, ou um pendente. Cara, quem é que apareceu aqui? O O. Então, eu já sei no método dos 50, na técnica R, que eu vou ter que usar a regra do O. E a regra do O fala o quê pra gente? Soma. Você vai somar. Então, vamos lá. O que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero que seja P, ou S, ou P, né? Então, eu vou somar esses caras. P é o quê? 10, mais o outro, que é 20, mais 30, sobre o total, que é 100. Show de bola? Simples assim. Agora, vamos lá. 10 mais 20, 30, mais 30, 60. Então, isso é 60 sobre 100. Maravilha? Ele falou que é o O a 3 quintos. Então, o que a gente tem que fazer? Simplificar. Acosta os dois zeros. Divide cima e embaixo por dois. Então, essa brincadeira vai ser 3 quintos. Maravilha? Está aí a respostinha. 3 quintos. E aí? Foi igual a 3 quintos? Foi. Então, o nosso item está certo. Foi igual a 3 quintos. O nosso item está o quê? Certíssimo. Zero trauma, beleza? E aí? Curtiu essa? Se tu curtiu e acertou, bota aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de você. E olha só. Hoje, nessa quinta-feira, só até às 10 horas da noite, está rolando uma mega promoção do nosso curso Matemática e Raciocínio Lógico Essencial para Concurso. Se você quer participar, digita aqui embaixo Eu Quero, que a equipe vai entrar em contato com você. Mas é só nessa quinta-feira, 1º de setembro, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, nesse horário aqui são 3 e pouquinho, que é o horário que a gente libera, você, de repente, está vendo. Corre. Digita Eu Quero, que a equipe vai entrar em contato com você. para você aproveitar um mega desconto só no grupo VIP do WhatsApp. Valeu? Tamo junto. Vem para o grupo dos 5% para ter o passo a passo e o nosso suporte nessa caminhada. Um grande abraço. Semana que vem eu estou de volta com mais um Quiz MPP. Valeu, valeu, galera. Valeu, galera.